Conmemorando o Brasil Na história do Brasil 500 anos Joãozinho Trinta representa o carnaval O mundo inteiro sabe quem é o rei da bola No rodeio Adriano de Moraes É campeão dos campeões da espora O sertanejo eterno rei do pagode Todo já sabe de quem eu falei agora Nessa mistura de samba, rodeio e bola Estamos mostrando o caldo e com a viola Estamos mostrando o caldo e com a viola Brasil, Brasil De norte a sul, leste e oeste do país Embora haja tanta crise e violência Mas tem valores que deixam a gente feliz Carnaval, rodeio, rola e viola Parte da história do Brasil 500 anos Lá em Barretos, a capital do rodeio Peão que cai, boi que pula na espora Copa do mundo, a seleção brasileira Lá no gramado garante o show de bola No carnaval tem gente do mundo inteiro No samba inteiro, no povo canta e rebola São quatro festas, orgulho dos brasileiros Carnaval, rodeio, bola e viola Parte da história do Brasil 500 anos Brasil, Brasil Brasil, Brasil De norte a sul, leste e oeste do país Embora haja tanta crise e violência Mas tem valores que deixam a gente feliz Carnaval, rodeio, rola e viola Parte da história do Brasil 500 anos Carnaval, rodeio, rola e viola Parte da história do Brasil 500 anos Carnaval, rodeio, rola e viola Parte da história do Brasil 500 anos Carnaval, rodeio, rola e viola Parte da história do Brasil 500 anos Carnaval, rodeio, rola e viola 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 Carnaval, rodeio, rola e viola